A gente vai conhecer uma cidade que a gente estava muito ansioso para conhecer, que é Porto Seguro. Essa cidade marca o ponto zero da colonização do Brasil pelos portugueses. E aqui tem muita comida boa, tem muitas praias bonitas, good vibes, né? Então fica com a gente até o final desse vídeo para conhecer Porto Seguro. No hotel que a gente está hospedado, a gente pegou um folhetinho de passeios e cada praia, assim, cada passeio para cada praia aqui da região estava cerca de R$70,00 por pessoa. Então a gente fez umas contas e a gente resolveu então alugar um carro para a gente ficar um pouco mais livre também, conhecer os pontos que a gente quer, do tempo que a gente quer também. Nós pagamos R$200,00 no aluguel do carro com seguro já, sempre faço o seguro e também a lavagem inclusa, né? A locadora que a gente alugou exigia que tivesse essa lavagem, a gente podia lavar por conta, mas era mais caro aqui na cidade. Então a gente já pagou tudo, já pagou seguro, lavagem e aluguel do carro, R$200,00 e a gente calcula que a gente vai gastar uns R$50,00, assim, de combustível. Então, dependendo dos pontos que vocês planejam visitar aqui em Porto Seguro, na nossa opinião, compensa alugar um carro mesmo. Na cidade histórica aqui de Porto Seguro fica praticamente o marco zero da história do Brasil. Aqui na pracinha central da cidade fica a igreja de Nossa Senhora da Pena, que é a padroeira da cidade e também ela foi construída há mais ou menos 250 anos. Aqui do outro lado funcionava também como prédio da sede do governo, antigamente, né? No andar térreo e no de cima e no andar, no porão, ficava a masmorra, funcionava também como cadeia. E lá no fundo, também a gente vai mostrar, fica uma pedra que simboliza o marco do descobrimento. Então, quando os portugueses chegaram aqui, eles colocaram aquela pedra lá, como se fosse um, vamos falar assim, um documento, atestando que Portugal, naquela época, tinha descoberto o Brasil e o Brasil era parte de Portugal naquele momento. Então, galera, essa coluna de pedra aqui com as armas portuguesas, elas serviram como certidão de posse de Portugal nos territórios conquistados. Dizem que foi aqui que Pedro Álvares Cabral e seus navegantes desembarcaram. Por mais que existem controvérsias, né? O pessoal aqui, os locais falam que não foi exatamente aqui, foi em outra praia chamada de Cabralha. E muita gente provavelmente não gosta do fato de o Brasil ter sido colonizado pelos portugueses, mas é muito importante lembrar que Dom João VI trouxe muito desenvolvimento para o país, muita cultura também. Construiu universidades, teatro e muito mais. Então, para quem gosta de cultura, vale muito a pena pesquisar sobre a família real no descobrimento do Brasil. A Praia de Coroa Vermelha fica a uns 14 quilômetros, mais ou menos, de Porto Seguro. E é uma praia muito gostosa, areia branquinha, água cristalina. É ótimo para a família também, porque as crianças podem aproveitar bastante, né? Sem se preocupar muito. E a infraestrutura da praia também é ótima. É cheia de barraquinhas aqui. A gente não sabe se a gente está numa baixa temporada, né? Mas o consumo aqui, eles não pedem consumação mínima. A gente pode sentar aqui na mesinha, né? E ficar desfrutando aqui da praia gratuitamente. A gente só vai precisar consumir, assim, mas não tem o mínimo, né? O quanto a gente quiser. Então a gente achou muito bom. A gente está aqui na praia, né? Mas a gente precisa também conhecer um pouquinho da história do lugar. E a gente não podia deixar de vir aqui. Até porque a gente gosta muito de ir em missas, né? A gente é muito religioso. E aqui foi celebrada, né? A primeira missa do Brasil. E eles criaram esse monumento aqui, que é uma cruz. Esse é um monumento novo. O verdadeiro, né? O primeiro que fizeram, fica ali no fundo. É de madeira, mais simples. E aqui fizeram esse todo de mármore pra celebrar a história, né? A primeira missa aqui no Brasil. Música Nós chegamos agora aqui em Arraial da Ajuda, na praia de Mucuji. Que é uma das mais famosas aqui de Arraial. E é uma praia bem gostosa. Tem uma faixa de areia bem larga. Com vários barzinhos. Então vale a pena passar uma tarde inteira aqui. E bem do ladinho aqui, bem pertinho aqui da praia, fica o Arraial da Ajuda Eco Park. Que é um parque aquático também bem famoso. Então se você tiver com bastante tempo, vale a pena também. Se você tiver com criança, com família. É um lugar legal, vou passar também. E também no centro histórico aqui da cidade, tem uma igreja que foi construída lá por volta de 1540, alguma coisa assim. Então são quase 500 anos de história dessa igreja. Então se você tiver com um dia inteiro disponível, acho que vale a pena vir aqui pra Arraial. Passar em Mucuji e também no centro histórico. Música Bom gente, acabamos de chegar aqui em Trancoso, na Praia dos Coqueiros. E eu não sei se o GPS mandou a gente pra um lugar errado, mas o caminho ali... De onde que a gente estava mesmo, amor? A gente estava em Mucuji. Mucuji, é. Mucuji. 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 De Mucuji pra cá, só terra. E estava em reforma ainda, enfim. Foi um transtorno pra chegar aqui. E aí chegamos, tem um estacionamento, meio que não é estacionamento, né? Bem aqui pertinho da praia e o cara cobrou 20 reais da gente pra poder parar lá. E nem é um estacionamento de verdade, então a gente achou bem caro. E se a gente não paga, vocês já sabem o que pode acontecer, né? Então pagamos. Mas chegamos aqui em Trancoso, na Praia dos Coqueiros. E talvez o que a gente vai falar agora gere algum tipo de polêmica. Mas a gente achou aqui. Trancoso é superestimado, viu? A gente não achou que é tudo isso. A praia. Enfim, tem uma face de areia bem gostosa, assim. É bem larga. Areia fininha. Mas tá ventando muito hoje, o mar tá bem agitado. Normalmente falam que ele é bem calminho, ele tem. E é isso, assim. Nada demais, assim. As palatinhas, é tudo muito caro aqui. Não é barato. Tipo, uma cerveja mínimo de 15 reais você não vai encontrar. Então, é isso. Pra nós, não valeu tanto, apenas. Já são 4 horas da tarde e não tem ninguém na praia, praticamente. É bem tranquilo, sabe? Então, pra nós, não valeu tanto tempo. A Passarela do Descobrimento, ou Passarela do Alco, é o cruzamento de duas avenidas aqui. É a Avenida Portugal com a Assis-Chateaubriand. Antigamente aqui era chamado de Passarela do Alco, porque essa região tem muitas barraquinhas de bebidas e a gente até indica que você vem à noite, porque é bem movimentado à noite. Aqui tem bastante restaurante, barzinho com música ao vivo, também tem muita barraquinha de souvenir. Então, vale muito a pena vir pra cá. E a gente vai provar daqui a pouco uma bebida bem famosa aqui, que chama Capeta. E daqui a pouco a gente vai falar se é boa. Daqui em Cocteles, a Adriana vai tomar o Capeta tradicional da Bahia, o melhor Capeta. A Argentina, né? Mas a Argentina é meio baiana. Argentina e baiana. Aqui, ó. Ó, pegamos aqui o Capeta. Ele é feito de guaraná, leite condensado, canela, chocolate em pó e vodka. É bem gostoso. Parece um milkshake com vodka e esse copo aqui custou 15 reais. Muito bom. Claro que a gente não podia deixar de provar o famoso acarajé da Bahia, né? E eu fiquei sabendo que o da Tia Dai é o melhor aqui de Porto Seguro. Caruru. Eu não sei nem como comer isso. Pelas veragas, meu amor. Pelas veragas. Obrigada. Quer beber? Bem inútil. Muito bom? Uhum. O que você achou? Pode pegar outro pra você, que esse aqui é só meu. Pra acomodação, a gente super indica esse resort que a gente tá hospedado aqui. O Porto Seguro Praia Resort tem uma estrutura incrível. Várias piscinas pra família toda poder se divertir. Sistema all inclusive com comida e bebida praticamente 24 horas por dia. e que delícia de comida, gente. Eu me acabei aqui. Tem também várias atividades como arvorismo, tirolesa, além de ser um lugar lindo e tranquilo pra descansar bastante. Nós pagamos cerca de 375 reais por dia por adulto. Então vale muito a pena. Pegando ao fim o nosso vídeo aqui, a nossa viagem também por Porto Seguro, a gente veio mais pra curtir com a família, a gente tava longe há um ano já, então a gente veio pra passar um tempinho mais com eles. E aí a gente escolheu esse resort, que era all inclusive. Então a gente quis aproveitar mesmo a estrutura aqui, do que ir mesmo conhecer as praias, fazer os passeios. Mas a gente não deixou de ir, vocês viram aqui no vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se a gente pudesse, a gente ficaria esse restinho do ano aqui, né? Mas não dá. Então tá chegando ao fim. Mas a gente indica pra vocês que pretendem vir pra cá, ficar pelo menos uns 5, 7 dias aí. Conhecer uma praia por dia seria o ideal, assim, pra você aproveitar ao máximo. E se você gostou desse vídeo, né? Não esquece de curtir ele, se inscrever no nosso canal e ativar o sininho pra não perder nenhuma novidade. E a gente se vê no próximo vídeo. Tchau! 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 Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legenda por Sônia Ruberti